E agora nos camarins com o Pedrinho Pegação, é o terceiro show desta noite aqui no São João do Limoeiro. É o terceiro show da noite, entendeu? Ele está com a gente para falar dessa vinda ao Limoeiro. Depois de dois meses, com certeza, na vaquejada está voltando ao Limoeiro. Fala para essa galera que está te ouvindo desse show que você está jogando mais. Boa noite, Cultura FM. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí da Cultura FM. Pois é, alguns meses atrás eu estive aqui na vaquejada, foi um sucesso absoluto. Justamente com o Safadão e outras bandas e hoje estou aqui novamente em um dos maiores São Joãos aqui do nosso Brasil. Aqui no São João que está com a tradição gigantesca, que é o São João de Limoeiro. E para mim é um prazer estar mostrando o meu trabalho, um pouquinho dos meus sucessos novamente para essa galera pernambucana. Como ele está grande nesse mês de julho, Pedro? Muito grande, muito grande. Sem falar que dia 5 e 9 de julho eu vou estar gravando meu DVD, aí você imagina, tem que estar ensaiando para DVD. Tem que estar ensaiando para o São João, tem que estar se virando os tempos, né? Mas você, apesar da corriguinha, está simpático, não é com a bateria carregada? Tem que estar dormindo, né? Tem que estar simpático sempre. Acho que isso aí, eu sou um cara de dupla personalidade, tá? Eu sou assim, o jeito que você está me vendo, não tenho frescura com nada. Bom, o São João traz um pé de serra, um estilo assim, mas é da música de raiz. Mas vocês fizeram uma modernidade na música, certa vez, na música, num forró diferenciado que atrás de grande público, né? Vocês pregam uma nova ação. Como é que está o teu repertório para esse show de Logo Mais? Cara, o meu repertório está muito bem, muitas músicas boas, na boca da galera aí. Sem falar que o São João é forró, né? E não é só o forró que vem se modernizando, mas como outros gêneros, tamo gêneros também, certamente, punk. E não é só a música que vem se modernizando também, né? Tudo, o carro vem se modernizando, o celular. Então, por que não a música acompanhar esse segmento, né? Então, eu estou aqui, eu faço o meu trabalho, independente de qualquer coisa. Também entendo outros estilos aí, forrozeiro, que é o chamado forró pé de serra. E esse forró da gente, que é um forró mais... Muita gente chama forró pop, que é um forró mais atualizado, um forró mais... Um forró dejo, alguma coisa desse tipo. Estilizado. Mas eu sempre, assim, eu tenho o meu segmento, eu tenho o meu estilo. Eu faço música boa, entendeu? Obrigado por essa atenção. Seja bem-vindo ali no Ero, um bom jogo. Valeu, obrigado a você. Toda a galera da Cultural. Tamo junto.